E aí cacalhada Tudo na manha rapaziada Por aqui tudo certo Dia agradável pra caralho Já começou o inverno mas nem parece né cara Tá calor pra caralho Tá meio esquisito o tempo Então rapaz, videozinho hoje A gente vai lá no SBK Vou Vou fazer a troca do meu pisca Ó o pisca traseiro aqui Não tá funcionando Tá dando mal contato Tá vendo? Quando eu abaixo ele Essa porra Aí Vou ter que levar lá no SBK Pra gente ajustar né Tome grau Eia movimento Eia movimento Então como eu tinha falado aí Estamos indo lá no SBK O Sirio ficou de trocar pra mim A princípio Trata-se de um problema de fábrica tá Não vou divulgar Não vou divulgar A marca aqui da parada pra vocês Senão é sacanagem também né Mas é problema de fábrica mesmo velho O Sirio perguntou se eu tinha lavado recentemente a moto Se ela tinha pegado chuva e tal E aí eu falei pra ele que sim Que eu tinha lavado a moto Que ela tinha pego um pouco de chuva E aí parece que ele fez uma simulação lá com Um outro pisca desse tipo aqui Parece que ele identificou o problema cara Então a gente vai lá trocar Vamos ver qual vai ser a maracutaia que ele vai fazer Já que é problema de fábrica Alguma coisa ele vai ter que fazer pra arrumar né cara Olha aí ó Olha que dia bonito Hoje tá bom pra caralho pra rodar velho Vocês devem ter percebido aí Ué cova, o que aconteceu com a luva É galera, eu tô sem luva Aconteceu uma merda aí com a minha luva cara Já encaminhei até o O e-mail lá pra Fox Né E os caras me responderam Porra, coisa de De um dia pro outro tá ligado Já me responderam, eu mandei o e-mail pra eles Ontem de noite Eles me responderam hoje Já pela manhã, bem cedinho Tá Disseram pra me levar na loja Que eu havia comprado A luva Pra fazer a troca Então depois eu vou ter que levar lá na loja Eu vim sem ela hoje Não imaginava que eles iam responder tão rápido E aí Vou ter que levar lá pra fazer a troca Provavelmente que toda loja tem uma política de troca Então eu nem terminei de pagar essa porra ainda Merda fudida Não sei nem se vocês vão trocar também Ou sei lá o que vai acontecer Vamos ver Espero que troquem Pelo menos me deem um vale no valor da luva Pra que eu possa comprar algum outro produto Oh meu amigo do açougue BRF só de olho BRF só de olho Fica ligado aí porra Ainda bem que eu vi ele dando pisca parceiro Eu já dei um cortezinho pra ele ficar ligado Ainda bem que eu tenho 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 Ainda dá dor de cabeça aí Porra Coisa do demônio Olha só o que eu quero dizer pra vocês Aí faz assim É lá dentro esse caralho É lá dentro Não bateu perna? Ninguém não bateu nada? Não, ninguém encostou aí E é só o da direita? Foi o mesmo da outra vez Aí rapaziada? Deixa eu pegar uma bengala da moto Foi ajustado? Foi ajustado? Olha só pra vocês Era o pisca da direita Olha lá Agora tá funcionando essa porra do caralho Espero que não dei mais dor de cabeça Porra, porra Foram quatro piscas desse daí, cara Quatro, tá? Não foi um nem dois Foram quatro Tais é maluco Mas faz parte, né? Vambora, agora Vambora